E não é bichinho não, coisa grande, olha aí, olha o valor, 15 dólares, bandeja testada, são entre 20 camarões, olha aí, pacotão testado aí, com preço bom, entendeu? Olha o tamanho! Então pessoal, família Santos pra vocês com mais um vídeo, chegando aqui agora na Best Buy, eu tinha prometido a vocês que a gente ia voltar, então pessoal, eu queria mostrar pra vocês aqui agora a água, muito barato, beleza? Então, agora eu estou aí, então pessoal, chegando aqui agora na BJ's, o supermercado em atacado, muita coisa, a gente já gravou nesse supermercado, onde a gente teve aí muitos pedidos de vocês, muita gente pediu pra gente voltar e fazer um vídeo generalizado, né, mostrando mais coisas, né, não só a carne, porque o vídeo estourou aí, são mais de 105 mil visualizações, o povo gostou muito, e hoje a gente está cumprindo aí, voltando lá pra comprar algumas coisas e mostrar pra vocês em geral o que a gente vai encontrar dentro desse supermercado, beleza? Mas então, bora lá, roda o vídeo aí! Música 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 6 dólares e 29 Então, pra quem gosta Aí, é uma boa opção A mesma coisa aqui pra pessoa que gosta Da Diet, mesma coisa 6,19, mais barato ainda Então, a gente também Até que a gente faça o mesmo Mesmo padrão de preço Então, 6,19 Então se você for calcular O poder de compra É muito grande Consegue trabalhar Menos o valor na hora Exemplo, a pessoa tá chegando aí Ganhando 15 dólares a hora, 16 dólares a hora Então você consegue comprar muita coisa Com o que você ganha no dia Então, passando pra vocês aí Que você consegue comprar muita coisa Com pouco dinheiro, beleza? Ah, pra quem gosta do Red Bull Olha aqui o Red Bull Esse foi o pacote de Red Bull Com 24 garrafinhas, né? E, cara Olha o valor aqui Olha lá 51 dólares Só que esse aí É um pacote de 24 Tem esse aqui Olha aqui Com um pacote de... Cadê? Esse aqui Tem mesmo Acho, né? Não, na verdade Eu não sei Porque todos Estão 24, né? Então, 24 Olha o tamanho da garrafinha Essa aqui é mais boa É, maior Mais cheia Beleza? Esse aqui é o Monster Quem gosta do Monster Mesma coisa Ele tem 24 E tá saindo por 34,99 Então, muita coisa em conta Caixa aqui Um tanto da Pepsi É comum A natural Que as pessoas mais usam E essa aqui Que é a Diet Tá saindo por 10,99 36 latinhas Por 10,99 Dá até pra comprar Pra revender, né? E aqui É interessante Porque Tem gente que gosta mesmo De lata, né? Então tá aí 12 35 latinhas Tá saindo por 12,79 Muito barato Muito em conta Mesmo A parte da Coca-Cola Em lata, né? E eu tô comendo o preço Quem não gosta De uma suquita, né? A suquita É aceitável Qualquer Olha, eu tô parecendo Que eu tô fazendo Propaganda de venda, né? Não É passando pra vocês A realidade aqui Que é diferente Em outros países, né? Principalmente no Brasil É onde você Trabalha muito E acaba não comprando Não tendo O retorno, né? Isso aqui, cara 7,99 8 dólares 24 latinhas Da suquita De laranja Então, pessoal Eu queria mostrar pra vocês Aqui agora A água Muito barata Beleza? Olha aqui E a água Tá saindo pra vocês Os 2,99 Olha lá Como eu falei Aqui é uma loja Em atacado, né? Então eles vendem Só pacote fechado São 4 E olha o valor 10,99 Muito em conta mesmo E Vale a pena Vai ter uma festa Você não vai ficar Sem champanhe agora Outra coisa Outra coisa que eu queria mostrar A vocês aqui Aquelas pessoas que Gostam de levar A sua comida Para o trabalho A sua bebida Então isso ajuda Muito a você E eu vou mostrar ali Sucos e gatorades Também Que você pode estar Levando para o seu trabalho Um valor em conta Esse aqui é um pacote De gatorade Fechado Ele tem vários sabores E cara Olha aqui 13 dólares E vem 28 garrafas Desse gatorade Então ajuda bastante Para você que vai trabalhar Então Para você levar E você tem diversos sabores Aí Cara Muito em conta mesmo E aqui tem Um pouco maior Sobe acho que Cara 2 dólares a mais Você consegue Um pacote maior Com 24 Sabor diferente Então Varia bastante E também Tem aqui aquela água Que as pessoas Sempre tomam aqui É uma água Meio famosinha Vou mostrar pra vocês aqui Que é A Smart Agora Olha aqui O pacote Da Smart Agora Fechado Ele tem 15 garrafas Tá saindo por 16 dólares Então Muita gente gosta Dessa água também Passando pra vocês O café gelado Starbucks Né É um café famoso Aqui nos Estados Unidos É um pacote fechado Com 15 garrafinhas E por 18 dólares Lembrando Se você for na loja Comprar só Só uma garrafinha Dessa aqui Você vai pagar Cerca de 2 2 dólares Cada garrafa Né Então Sai muito em conta Olha o sucão Muito bom Esse aqui A gente fala Aqui é Farm Que é fazenda Ele já vem direto Da fazenda Ele é 100% Natural Entendeu Ele é muito bom Olha o preço 4 dólares Cara Olha isso aqui Um pacote De pizza São 4 pizzas Aqui Congeladas Por 11 dólares Olha aí Um pacote fechado Com 4 Por 11 dólares Então Você pode escolher Qual sabor Que você quer Tem peperoni Cheese Qualquer uma Para as pessoas Também Que é vegana Não come carne Para as pessoas Que não querem Com queijo Tem também Sem queijo Até porque Pizza sem queijo Não rola Mas tem gente Que prefere Sempre tem essa De espinafre E fera Que é O fera É um queijo Mais saudável Diferenciado E olha aí Essa aqui É orgânica Está 13,99 centavos Então Aqui muda Aqui são 3 pizzas Mas claro Também É orgânica Então o orgânico Sempre vai ser Mais caro Vai estar aí Para vocês Bom pessoal A gente tem aqui Direto da fazenda Cara E São 2 kg De batata E já Vem tudo empapotado Assim Então Ajuda bastante Principalmente agora Com O problema Que a gente está tendo Muito barato Está saindo 6 dólares Então Olha aqui Tem 2 tipos Tem ela Um pouco mais Amarelada Tem ela Um pouco Amarronzada Então Para quem gosta De batata São excelentes Batatas Mais salmão Aqui Com a parte de salmão Aqui Está saindo Por 10 dólares Então pessoal Olha aqui Olha aqui O Nestlé Nido Olha aí Tem duas Versões Fortificadas Mais fortes Então Olha os valores Aqui Isso aqui Tem mais de 1 kg Aqui Não tem Olha ali Latona mesmo 19,99 20 dólares E essa aqui Está 21,49 Não é latinha pequenininha Não Como exemplo Essa aqui é uma latinha pequena Olha ali Olha aí Essa é uma pequena Talvez Provavelmente Vocês tem no Brasil Olha o tamanho Dessa daqui 10 dólares Olha aí Quantos Quantos lanches Não dá aqui Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São Cara São 25 25 Hot dogs Bife De um petisco Olha aí Já vem preparado Olha aí Preparado Tem o pepperoni Queijo São dois tipos De queijo Tipo festa Pare Que eles falam E ali Então está aqui 15 dólares 15 dólares Você já leva preparado Para a sua casa Só chegar Abrir Servir Para quem gosta Do doce Também tem Essa daqui São azeitonas Bolacha Tudo preparadinho 11 dólares Já vem fechado Isso é muito gostoso Esse aqui é um banco Especial Para quem gosta mesmo Não tem aquela gordurinha Sabe Bem gorda Que tem a gordura Ele tem a gordura Bem gorda Esse aqui é um bacon Mais gordo Entendeu Cara É muito gostoso Para fazer hambúrguer Entendeu Ele fica mais Você sabe Toda carne Onde ela tem Uma gordura Ela fica mais macia Então a mesma coisa Acontece com esse bacon Esse aqui É muito diferente Desse aqui Esse aqui é mais fino Não tem tanto gordura Como esse Então são pedaços Mais grossos E automaticamente Mais macios Com bastante gordura Então está aí Esse aqui está saindo Para o preço dele Eu não achei Ali não Olha o Davi Está aqui 14 Não Esse 14 É esse grande Aqui Esse grande Que vem muito Esse aqui Não tem o preço Está com certeza 9,99 9,99 Porque ele vem Menos Mas ele tem mais peso Mais peso A festa Entendeu Falei Vários tipos De queijo É mesmo Para aperitivo Olha aí Vale aqui Oito dólares De pacote fechado Entendeu A peperoni Também Do mesmo jeito Aqui Oito dólares Fechadinho Tem esse queijo Aqui Para fazer Petite Também Vários tipos Ou até sanduíche Do jeito que está aqui Ele vem Dentro da casca De laranja Dentro da casca Do limão Dentro da casca Do coco Sério Nem esse eu sabia Que legal É bacana No sorvete Ele vem dentro da casca Mesmo Está quase 16 barras Está saindo por 15,99 Líquido Por 15,29 Olha aí Muita coisa E aí Como eu falei Aqui atacado Eles vendem só em atacado Você não vai conseguir Comprar um só Não Entendeu Vamos lá Que está vindo Está saindo do carrinho Olha aqui Os pacotes de balas Fechados 12,79 Olha isso Pacote fechado Para festa Entendeu Misturado Esse aqui É do Stickbar Twister Olha aqui Olha aqui Todas as variedades Olha isso aqui Isso aqui da época De Halloween Vende muito Olha isso Todo misturado Entendeu Kiri-kiri Pacote fechado Por 16 dólares Olha aqui Tem esse aqui também As barras Deixa eu falar De fechar São 36 barras Por 23 dólares Vamos ir Vamos ir Não vamos Porque Porque Ela está 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 apagando Está apagando Tá bom Vamos lá Então é isso Pessoal Saindo aqui Agora A gente comprou Basicamente O que a gente Precisava Claro Mostrando para vocês O poder de compra Que a gente tem aqui E para você Que quer mais vídeos Como esse Deixe seu like Se inscreve no canal Para mais vídeos Como esse Eu falo para vocês O próximo vídeo Falou Ah e outra coisa Deixe nos comentários Aqui O que você está achando De nossos vídeos E o que você quer ver No canal Sobre o supermercado Beleza Pessoal Com o frio Olha como que está Como é que está a situação De todo mundo Aqui Nossa senhora Que frio Gente Que frio Nossa senhora Como que está a você Que oldu Legenda por Sônia Ruberti